Olá pessoal, eu sou o treinador Fred, preparador físico focado em concursos públicos. Eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o concurso específico da Polícia Federal, para o TAF que está chegando aí. Alguns pontos são importantes que você está avaliando nessa preparação física. O primeiro ponto é você encontrar o principal teste que você vai fazer. Aquele teste onde você vai tirar uma nota máxima. Depois que você achar esse teste, você tem que treinar muito bem isso e tentar atingir o máximo desse teste. Por exemplo, se eu nado muito bem, eu vou tentar atingir o máximo nessa preparação do nado crawl. E vou tentar reduzir muito bem o tempo lá para estar no máximo que o edital exige. Vai ganhar lá uma pontuação máxima. O segundo ponto é o que? Você ir arrumando os detalhes do seu treinamento. Tanto para o salto horizontal, quanto para a corrida e quanto para a barra fixa. Tanto isométrica quanto movimentando que é para o masculino. Depois que você arruma seu treinamento, você tem que conseguir trabalhar ele de uma forma que não vá te cansar demais. Você vai conseguir exigir o máximo durante toda essa preparação. E sempre tentar estar nas médias ali ou um pouco acima das médias que são exigidas no edital da Polícia Federal. Lembrando alguns pontos importantes que você não pode fazer no dia do TAF. Um dos pontos é no salto horizontal. Você não pode queimar a largada. Você tem dois saltos e se você queimar esses dois saltos, você está eliminado. Porque você não vai conseguir atingir pontuação alguma. Na barra, quanto ao masculino, você deve em todos os momentos fazer todos os estágios do movimento. Tanto quanto começar com o braço o máximo esticado possível. Elevar o queixo acima da barra. E você deve terminar esse movimento também com os braços esticados. Caso você solte a barra e não termine com o braço esticado, essa barra vai ser provavelmente anulada. Não pode encostar o pé no chão durante a barra. Ou seja, se você for muito alto, você pode dobrar, flexionar um pouco os seus joelhos para trás. Flexionar a perna. Outro ponto bacana é lembrar da natação. Não pode encostar no chão. Não pode apoiar nas bordas. Não pode apoiar nas raias. E quando você for fazer a virada, você não pode ficar parado lá e fazer a virada. Você tem que fazer uma virada contínua. Sobre a corrida. A corrida provavelmente vai ser em uma pista de 400 metros. E segundo as informações que nós temos, você vai ter que falar para o avaliador que você fez uma volta. Ou seja, você tem que ter muita atenção e não pode esquecer. Fiquem muito atentos a esses pontos. Qualquer ponto que você possa deixar de fazer vai ser prejudicial porque você corre o risco de ser eliminado dos testes. É isso aí, pessoal. Essas foram as orientações para a Polícia Federal agora, para esse TAF que está chegando. Qualquer dúvida, pergunta, procure a gente. E lembrando também que está saindo já a PRF, vai sair guarda municipal, vai sair PM, vai sair agente penitenciário. E todos esses concursos exigem o TAF. Todos vocês têm que entender uma coisa. Que a preparação física não deve ser deixada para a última hora. Deve ser feita com antecedência. Se você puder começar a treinar com 6 meses de antecedência, no mínimo, é muito importante. Porque daí você vai chegar preparado, tranquilo, sem riscos de lesões, para o dia da tua prova do TAF. Ou seja, a preparação junto com o teu estudo e etc. faz parte. Se prepare fisicamente. Você vai render muito mais também nos seus estudos. Qualquer dúvida, qualquer conselho, qualquer orientação, deixe seu comentário. Deixe a sua própria dica. Ajude a gente a dar mais dicas, dar mais conselhos. E procure sempre um profissional da preparação física em específico para concurso. Muitos profissionais são bons e exercem bons trabalhos na determinada área dele. O preparador físico que foca em concurso, ele tem um treinamento específico para você que quer concurso público. E a aprovação proporciona isso para você. Procure a secretaria, deixe seu comentário novamente e a gente vai te ajudar. Até o próximo vídeo. Abraços.